Douglas Lima bateu fechado, olha o gol olímpico! Gol! Olímpico de Douglas Lima! Uma cobrança cheia de veneno e um posicionamento absolutamente condenável do goleiro Michael Clayton. Estava mal posicionado, estava preocupado mais ali com o Bruno morta do que qualquer outra coisa. E a cobrança do Douglas, olha, veio fechadinha!